FUTAS DELICIOUSAS Suponhamos que você tenha desejado frutas deliciosas, suculentas e nutritivas. Seu corpo anseia, sabe que existe, e você sente que é incrivelmente importante para sua saúde e bem-estar. Outras pessoas falam sobre o quão incrível é o fruto, de fato, é tão maravilhoso que eles estão escrevendo músicas e histórias sobre isso durante séculos. Mas o que você recebeu durante a vida foi azedo e amargo, isso não o apoiou de forma alguma. De fato, você se sentiu pior, você questiona sobre isso, mas as pessoas ao seu redor lhe dizem que é o fruto que você deseja. Então você começa a acreditar, no fundo, você sabe que é algo errado, mas você está perdido no seu condicionamento, então você continua, tentando cortá-lo ou evitá-lo completamente. Na verdade, ao longo da sua vida, muitas outras pessoas tentaram dar-lhe frutos, mas você rejeita-os imediatamente porque são tão desagradáveis para você. Quando as pessoas te pedem frutas, você lhes dá a única fruta que você conhece, até que um dia, você tem idade suficiente para se aventurar sozinho e, através do seu próprio crescimento, do seu conhecimento interior e de suas próprias explorações, Você descobre que nunca teve a fruta que você sempre soube que existia, o que você recebeu durante todo esse tempo era algo completamente diferente. A verdadeira fruta é deliciosa e maravilhosa, é completamente satisfatória, agradável e sustentável. Então, a questão é, agora que você sabe que o que você recebeu todos esses anos não era uma verdadeira fruta, você continua a ter medo e a evitar a verdadeira. Queridos, isso é o que aconteceu com vocês com o amor. Muitos de vocês experimentaram a ausência de amor, rotulado como amor. Muitos de vocês apenas experimentaram o controle ou o amor condicional. No entanto, você conhece o amor incondicional e a aceitação e cura que ele traz e é o que procura. Então, perguntamos para você, em que ponto você começou a aceitar que não foi o amor que machucou você. Você pode ver que o amor nunca foi o inimigo ou algo a se evitar. Você pode começar a viver sua vida com base na nova verdade e cura que vem dessa descoberta. Arcanjo Gabriel